A número regimental declara aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Saúde da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Bom, antes de passar para o recebimento das proposições que eu designei relatores, eu gostaria de poder colocar uma situação que realmente me preocupou bastante. nós tivemos uma resolução do Ministério da Saúde no dia 7 de fevereiro de 2023. Nós estamos hoje no dia 4 de abril, então, março, abril, quase dois meses, onde os saldos financeiros transpostos ou transferidos na forma dessa portaria de número 96 do Ministério da Saúde serão aplicados para o custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o SUS quando houver até o limite de 2 bilhões de reais. isso aqui foi publicado no dia 7 de fevereiro de 2023 e, anexo, nós temos a listagem dos hospitais que serão agraciados com essa verba. E, essa lista, eu pedi a minha assessoria, não a da comissão, para fazer um levantamento, deputado doutor Wilson, deputado Lude, um levantamento de quais hospitais de Minas Gerais não entraram na lista do Ministério da Saúde. E aí foi publicada a resolução da SES, 8.615, de 28 de fevereiro de 2023, onde autoriza o repasse de recursos financeiros decorrentes da transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018, nos termos da Lei Complementar nº 197, de 6 de dezembro de 2022. Então, o Fábio Baqueretti colocou e publicou a listagem com o nome dos hospitais referentes às cidades onde a gestão ainda é estadual. E aí nos causou um pouco de ansiedade. Por que a cidade de Muriaé? Essa questão da gestão plena, ela já tem aí mais de 20 anos. Por que Muriaé ainda não tem gestão plena? E lá teria uma verba de repasse para o Hospital do Câncer de Muriaé, Fundação Cristiano Varela, no valor de R$ 7.216.851. Seria o município, seria o hospital a ser beneficiado em um município que a gestão é estadual. Bom, eu vi isso aqui. E não vi o Hospital São Paulo. O por que a Secretaria ou o Ministério da Saúde não colocou. Além disso, nós tivemos também a Resolução 8.619, de 2 de março de 2023, onde o secretário faz a mesma coisa, porém, com os municípios que já têm gestão... Essa aqui é o quê? Então, essa aqui é uma resolução, a 8.619, para hospitais que tenham atenção especializada. Realmente, muita confusão da nossa Secretaria de Estado da Saúde. Cadê a outra? Cadê a outra dos hospitais? E gestão plena. Também nós temos gestão estadual e da plena. Ah, perfeito. Na questão dos municípios de gestão plena, quem tem que passar o recurso diretamente é o... É o Ministério que já passa direto para o município. O município. Por exemplo... Em Montes Claros... A princípio, o Ministério tem que repassar, e nós vamos cobrar do Ministério, para a Santa Casa de Montes Claros. O valor de R$ 10.736.761. R$ 10 milhões para a Santa Casa. Além disso, vai passar também para o Hospital Arou do Torinho, R$ 1.975.142. Vai passar para o Hospital Dilson Godinho, R$ 4.061.485.69. Vai passar também para o Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, R$ 1.243.237. E, interessante, é que vão passar para a APAI de Montes Claros, R$ 45.614.76. Que é uma ação educacional e de apoio na saúde. Vai passar também para o Laboratório Instituto de Pesquisa Rafa e Montes Claros, R$ 35.131. E também para a Escola Especial Sociedade Educacional Capelo, Fernão Capelo Gaivota, R$ 3.964.000. Em Muriaé, aqui está a lista completa, vai passar para o Hospital Cristiano Varela, que aí está na gestão estadual, já está naquela lista, R$ 7.216.851. Vai passar também para a APAI de Muriaé, R$ 44.318. E, na lista federal, está o Hospital São Paulo, com R$ 3.257.000. E o Hospital Pronto-Corps de Muriaé, R$ 705.000. E, na lista que a pessoa colou e copiou na Secretaria de Estado, do que estava no governo federal e passou para cá, na publicação deles, por exemplo, não está o Hospital São Paulo, não está o Pronto-Corps. E nós, então, estamos fazendo esse levantamento geral, estou pedindo a minha assessoria para terminar, que eu vou mandar para o Fábio Baqueretti. E ontem eu conversei com o Fábio Baqueretti para ele conferir, para ver se existe algum equívoco, e aí, para nós podermos estar resolvendo. Na lista lá do Ministério, estamos vendo aqui que, a princípio, em Passos, em Passos não, em Passos de Minas, está previsto repasse para a APAI de R$ 188.766. Patos de Minas, terra da competentíssima deputada Lúdia Falcão. Então, em Passos, nós temos na lista federal recursos para a APAI de R$ 188.768. FPM Policlínica Escola da Faculdade Patos de Minas, R$ 33.266. Também, Fundação Educacional de Patos de Minas, R$ 111.827,30. E a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, R$ 53.147,73. Então, a deputada já pode agir no Ministério da Saúde, porque aqui a cidade de Patos, o Ministério da Saúde está fazendo aí essa maldade de passar R$ 53.000 para uma Santa Casa. não vimos aqui também os hospitais da FEMIG, porque lá tem um hospital da FEMIG. O hospital da FEMIG não vai receber esse apoio por ser um hospital público estadual, só os filantrópicos e os... Deputado. Vamos fazer com a palavra a deputada Lúcia de Falcão. Conforme analisado ontem essa resolução, verifiquei esse repasse no valor de R$ 53.147,73 para Santa Casa, e que o hospital regional não foi beneficiado com esses R$ 2 bilhões. Então, semana que vem, já entrei em contato com o Ministério da Saúde, nós estaremos indo lá para ver o que aconteceu, porque não foram feitos os repasses devidos para uma região que atende quase um milhão de habitantes no Alto Paranaíba e no Noroeste. Então, nós temos que verificar isso de perto. Então, agradeço o senhor por ter levantado esse questionamento aqui na Comissão de Saúde, que é de suma importância para nós valorizarmos a saúde da nossa região. Muito obrigada. Pela ordem. Sim. Deputado Lucas Lasmar. Essa portaria, ela foi feita, essa resolução foi feita pelo Ministério da Saúde? É, foi publicada no dia 7 de fevereiro de 2023. Ah, está. É aquela que a gente estava discutindo ontem, não é? Exatamente. Exatamente. Então, ela coloca o seguinte, a portaria 96. Ela estabelece os parâmetros para definição do auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos. Então, pode ser que os hospitais públicos municipais e os hospitais públicos estaduais estão fora, porque aqui falou que é entidades privadas sem fins lucrativos, só os filantrópicos. Você sabe me dizer se existe uma outra resolução que atenda esses hospitais? Ainda não descobri. Estou entrando no assunto aí e peço a assessoria da comissão, que é muito competente, para ver se, no máximo, em uns três ou quatro minutos, eles me dão essa posição. Então, aqui, por exemplo, nós vimos aqui hospitais extremamente importantes da minha região. O Hospital de Bocaiúva é público, municipal, o de Brasília de Minas é municipal, o de Francisco Saia é municipal, o Hospital Regional de Janaúba é público, municipal. Inclusive, lá, o prefeito Zé Aparecido e o doutor Elvécio conseguiram o credenciamento de neurocirurgia, que ninguém está querendo, eles quiseram, e, no ano passado, fizeram mais de 200 cirurgias, tudo bancada pelo município. O Hospital de Salinas, que é importantíssimo, é público municipal, o de São Francisco, de Unaí, então, eles estão fora dessa resolução. E aí nós vamos, então, tentar ver o que é possível ser feito. Vou entrar em contato com o deputado Zé Vitor, que é o presidente da Comissão de Saúde Federal, para que a gente chame a ministra lá, e nós participemos para que isso possa ser feito. Está bem? Presidente, pela ordem, deixa eu só fazer um comentário a respeito. Doutor Wilson. Me preocupa não só como foram feitos os critérios que foram estabelecidos aí para escolher esses hospitais que foram eleitos aí para receber esses recursos, que são recursos importantíssimos. A gente vê que tem hospitais aí que está recebendo 7 milhões. Isso é fora o que já é repassado regularmente pelo contrato que tem com o SUS, todos os outros recursos que a gente sabe que esses hospitais recebem. Então, me preocupa, não só esses critérios, mas também a transparência para a sociedade de como estão sendo gastos esses recursos. Porque, na prática, o que a gente vê no dia a dia acontecendo na porta dos hospitais e nos hospitais é uma outra realidade. É a realidade de que falta recurso para tudo. Falta recurso para contratar um funcionário no centro cirúrgico, falta recurso para equipar melhor um centro cirúrgico com foco, com monitor mais atualizado. Falta recurso, às vezes, até para compra de medicamentos. Medicamentos que não são os da rotina de um hospital. A gente vê pacientes aguardando meses para tomar um medicamento que não é um medicamento muito habitual, mas o paciente necessita e ele fica aí meses aguardando. Às vezes, falta recurso até para transferir um paciente em situação de urgência e emergência, com AVC hemorrágico, por exemplo, que a gente sabe que, se ele não for operado nas primeiras horas, ele corre risco até de óbito, como a gente vê com frequência isso acontecendo. Falta vaga, às vezes, para receber um paciente como esse. A gente vê situações de pacientes tendo que pagar procedimentos que deveriam ser pagos pelo SUS, procedimentos até de urgência e emergência. Essa semana mesmo eu recebi pedido de ajuda por familiares para dois pacientes jovens que tiveram fraturas graves de ombro, que necessitam de um procedimento cirúrgico de urgência, que eu mesmo fui ver o paciente, o ombro do paciente, assim, inchando a cada dia. A gente vendo que ele correndo risco ali, às vezes, de depois perder até o membro, porque não foi operado no momento certo. Isto por quê? É necessário usar, por exemplo, uma placa para fazer aquela cirurgia, uma placa bloqueada, que a gente sabe que o SUS não paga, mas que é o melhor recomendado para o paciente, e que custa, às vezes, R$ 3 mil, R$ 4 mil, e o SUS não tem esse recurso para poder pagar um procedimento desse, de extrema necessidade, que vai chegar ao usuário do SUS e tem aí milhões, bilhões para repassar para hospitais, e a gente vendo os pacientes que necessitam, às vezes, de procedimentos que custam, nem é tão caro, e o paciente, às vezes, tendo que recorrer a familiares, a empréstimo para pagar esse procedimento. Então, isso que eu acho que o SUS é um programa, um dos melhores do mundo, a gente está cansado de ouvir isso, em todas as reuniões que envolvem o assunto do SUS. Mas, na prática, no dia a dia, a gente não vê isso nas portas dos hospitais, a gente não vê isso quando um familiar adoece, a gente não vê isso quando um paciente precisa de uma assistência na saúde. Infelizmente, a gente não vê. Hospitais recebem recursos assim, infinitos. Mas, quando o paciente precisa de um atendimento, o que você vê é que não temos dinheiro, não tem recurso, o SUS não paga isso, o SUS não paga esse procedimento, infelizmente, você vai ter que aguardar em uma fila que a gente não sabe qual é o começo, meio e fim dessa fila, e é isso que os pacientes recebem no dia a dia. Então, a gente já aprovou aqui, presidente, uma lei que também cobra transparência das instituições. As instituições, hoje, elas não têm responsabilidade nenhuma de ter transparência com os recursos que recebem, com as suas ações administrativas, como esse recurso está sendo gasto. E a gente já cobrou isso aqui para que a secretarista do Saúde faça valer essa lei, que essas instituições de saúde coloquem lá na porta do hospital, de forma visível, para que todo usuário, quando chegar ao hospital, tenha lá, o hospital recebeu 3 milhões de recursos do governo federal, o hospital recebeu 7 milhões de recursos do governo federal, para que a população possa também cobrar os seus direitos. porque é fácil ir para a mídia, ir para os jornais, ir nas comissões, dizer que os hospitais não estão recebendo recursos, que não tem recurso para isso, que o paciente tem que pagar o seu procedimento, que não tem uma vaga para internar um paciente na urgência e emergência, que um paciente com câncer tem que esperar 90, 100 dias para ser internado. Igual essa noite mesmo, eu recebi no meu celular a mãe de uma pessoa chorando porque o filho está em uma condição de dor insuportável e ainda nem iniciou o tratamento do câncer. Então, a gente vê isso diariamente. Basta quem está nos hospitais para saber. O tempo de espera dos pacientes hoje é muito grande. Os pacientes perdem a oportunidade de tratamento, perdem a possibilidade de cura e, às vezes, vai conviver um pouco mais, tem uma sobrevida um pouco maior, às custas de sofrimento. Isso porque perderam o momento de tratar e ser curado. Então, Arlen, eu acho que a gente sempre lamentou da falta de recursos, mas a gente aqui, por inúmeras vezes, a gente relata recursos sendo passados para os hospitais e eu quero que você também e que a nossa comissão faça isso. Vamos passar nesses hospitais que receberam aqui esse recurso, três meses depois, e ver o que foi feito de melhora com esse recurso. Tenho certeza que nós vamos estar convivendo com a mesma realidade do passado, como se esse recurso não tivesse chegado aos hospitais. Então, eu acho que a gente tem que cobrar para que essas instituições tenham transparência. Eu até já propus aqui uma lei complementar, para que façam uma complementação no texto da lei, que as instituições privadas, sem fins lucrativos, mas que recebem recursos do SUS, que elas publiquem diariamente um documento oficial, institucional, dos gastos, das suas ações, dos recursos que recebem e os gastos que estão tendo. Eu acho isso de extrema importância. Assim como é feito, o governo do Estado faz, o governo federal faz e o município faz. É a lei de transparência, publicação diária das suas ações administrativas. Eu acho que as instituições também têm que ter uma publicação oficial diária dos seus gastos e dos seus recursos que são repassados. Pela ordem, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Eu queria falar sobre um pouco, até conversei com o senhor sobre as questões do âmbito interno aqui da nossa comissão, dos requerimentos. Utilizando a fala do doutor Wilson, hoje existe, sim, uma tabela que paga sobre essa placa bloqueada, só que é um valor aquém do próprio custo. Nós precisamos fazer uma política de incentivo. Se a União não vai fazer, o Estado deveria fazer, para complementar, igual está sendo feito a questão das cirurgias eletivas, está tendo um complemento da tabela SUS. E o que acontece? O hospital, principalmente os hospitais de alta complexidade, o que eles fazem? Eles escolhem o que vão fazer. Essa é a realidade. Eles pegam os itens que são lucrativos e fazem. O restante, infelizmente, é na pressão, tanto da família, aí vai para a rede social, o clamor popular e o clamor político de fazermos essa cobrança. Atualmente, existe o sistema onde é obrigatório o hospital fazer o lançamento da sua produção e é onde fazemos a conferência dos valores que são repassados pelo SUS, tanto nos programas de incentivo ou através do custeio próprio ou resoluções. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão aqui dentro dessa comissão da seguinte coisa. vai doer, mas eu tenho certeza que nós podemos resolver um grande problema da saúde pública do nosso Estado fazendo essa discussão. Qual seria essa discussão? Tem um hospital que recebe, vou dar um exemplo, 10 milhões de reais, tanto do Ministério quanto da SES, da Secretaria de Estado, e opera 200 pacientes por mês. E tem um hospital que recebe 5 milhões que opera 250. O que está acontecendo dentro desses hospitais? E, na maioria das vezes, esses hospitais fazem essa pressão popular junto com os deputados. O exemplo, claro, que é o São João de Deus, em Divinópolis, recebe resoluções mensais, valor astronômico. Vai colocar referência em urologia na macro-oeste, vai tentar colocar um paciente de urologia lá. Aí depois entram na superintendência igual um exército. Não, porque nós não recebemos dinheiro, não recebemos dinheiro. Eu vou fiscalizar isso aqui dentro dessa comissão. Então, nós temos que fazer o quê? Um levantamento de todos os recursos que todos os hospitais de Minas Gerais recebem, ver a sua produção e fazer o ticket médio de procedimentos, de internação dentro das enfermarias, das UTIs e cirurgias. Nós precisamos fazer isso. Por que eu estou falando? Porque existem hospitais apadrinhados politicamente, pelo acesso, pelo Ministério da Saúde. Não estou falando aqui de que é governador, presidente da República, não. Estou falando do sistema que nós temos hoje dentro do SUS. Ele está completamente deficitário por essas políticas. E, quando vai fazer a discussão dos vazios assistenciais que nós temos dentro das macro-regiões, ninguém discute. Está lá falando sobre a questão do Hospital Regional de Divinópolis. Aí querem colocar lá, novamente, ortopedia, alta complexidade de neurocirurgia. Quem falou que esse é o problema da macro-região? Ninguém fala de urologia vascular. Nós precisamos, sim, fazer a defesa do vazio assistencial que o povo está lá na porta sofrendo, do pronto-atendimento. E, às vezes, nós, até nós como políticos, porque eu fui secretário de Saúde, e eu pequei nessa parte, em algumas partes dentro do pronto-atendimento municipal, de Oliveira, porque eu foquei muito na parte hospitalar. Nós precisamos fazer políticas públicas de pronto-atendimento, porque lá é a primeira porta que tem. E, hoje, eu posso anunciar aqui que a gente conversou com a prefeita, nós vamos destinar um milhão de reais para a reforma do pronto-atendimento municipal de Oliveira, ampliação da sala vermelha, ampliação de direitos feminino, masculino. Nós precisamos fazer isso. E gostaria que nós trabalhássemos em conjunto para fazer essa discussão aqui dentro dessa comissão, porque nós precisamos bater nos grandes, que, às vezes, pagam o dobro do plantão do médico, porque isso sempre foi assim. Oliveira paga mil e cem reais o plantão de um cirurgião, mais produção da tabela SUS. Tem um hospital que paga dois mil. Aí o cara fala assim, para que eu vou produzir? Eu já estou ganhando o que eu queria. Nós precisamos normatizar o que está sendo o gasto desse recurso de incentivo do Estado, da União. Esse valor a Minas, vou dar um exemplo, o problema que já foi noticiado pelo Estado de Minas e é um problema de Estado, pediatrias no nosso Estado. Está lá a Nova Serrana pagando dois mil reais, 12 horas para um plantão de pediatria. E aí o que acontece? Os serviços que funcionam, os médicos saem fora. Você vai me pagar dois mil? Não. Vou continuar te pagando mil e cem. Então, tchau. Então, o próprio Estado está financiando os problemas de saúde pública que já são históricos. Nós precisamos fazer esse fortalecimento. E volto no começo. Eu acho que a gente precisa tentar dar uma serenidade aqui nesses requerimentos, principalmente de nós mesmos, para que a gente seja a defesa da saúde pública do Estado de Minas Gerais, da nossa responsabilidade. Por quê? A gente precisa protocolar o pedido, esperar outra reunião para ser aprovada, para depois esse requerimento vá para o plenário, com o presidente para aprovar. Então, às vezes, o nosso trâmite aqui vai demorar em torno de 20 dias só para ele sair da casa, ou mais. Então, eu acho que a gente poderia tentar criar pautas em conjunto. Não quero aqui falar sobre questões políticas. Governador, presidente da República, secretário de Estado. Nós precisamos normatizar quais serão as nossas bandeiras aqui, para a gente não ficar a cargo das demandas que a própria imprensa passa para a gente. Ah, está tendo problema de urologia em tal lugar. Ah, de pediatria. Nós precisamos desses requerimentos para a gente poder fazer esse desenho e criar pautas pelo bem da população. É isso. Obrigado. Pela ordem, presidente. Deputada Lua de Falcão. Eu confesso para vocês que eu estou até um pouco emocionada. Porque eu sou mãe, eu estou aqui agora fazendo o meu trabalho de parlamentar, mas quando chega no meu celular às 9h25 da manhã que quatro crianças são mortas em ataque em uma creche de Blumenau, isso é questão de saúde. Isso é questão de saúde pública. Semana passada, nós tivemos um ataque em São Paulo e eu passei a semana inteira, presidente, estudando sobre isso. Estudei artigos dos Estados Unidos que estão sendo usados lá. Muito investimento em câmeras, em segurança, mas mesmo assim não está contendo a criminalidade que está acontecendo nas escolas. E quando você vai mais profundo nesse assunto, você vê que é necessidade de você estar fazendo políticas públicas de acolhimento desses alunos e verificando que tem muitos alunos que estão passando por problemas psicológicos, problemas mentais e que muitas vezes a escola não se atenta para isso. Nós estamos falando de escolas que muitas vezes não têm condição de ter uma infraestrutura, de ter um bebedouro que atenda às necessidades. E escolas que, às vezes, não estão preocupadas com a saúde mental desses alunos. Nós, como parlamentares, temos a obrigação de fazer com que o Estado, dentro da Secretaria de Estado de Saúde, olhe com atenção para esses alunos. E eu sou sensível a essa causa. Sempre falei, por onde eu vou, que político tem que ser sensível para ele estar representando a sua população. Então, eu falo aqui junto com vocês para nós unirmos forças, para nós estarmos empenhados junto aqui com a consultoria de fazer uma política pública que acolha esses alunos que estão passando por esses problemas, que acolha essas famílias, para que dê segurança para essas mães, assim como eu, que estou aqui trabalhando agora, para que elas possam ter a segurança de deixar os seus filhos nos locais que, por muito tempo, foi o local mais seguro para todas nós. Então, eu não poderia deixar de falar isso aqui agora. Fico emocionada e fico com muita vontade de fazer a diferença, porque a gente não pode permitir que no Brasil, e, particularmente, onde nós representamos o povo mineiro e Minas Gerais, isso aconteça mais. Então, eu estou pedindo a ajuda aqui de todos vocês. Muito obrigada. Bom, obrigado. Vamos, daqui a pouquinho, voltar à pauta e eu gostaria só de colocar algumas situações o seguinte. Eu acredito que todos os procedimentos hoje, eles, a tabela do SUS, ela é extremamente ruim. 90% dos procedimentos não pagam nem o custo. O doutor Wilson sabe muito bem que o hospital recebe, por uma consulta do pronto-socorro, R$ 10,00. Desde o tempo de Fernando Henrique, quem entrou depois nunca mais quis subir. O valor da consulta são R$ 10,00. Uma cirurgia de hérnia, deputado Lucas Lasmar, paga por tudo, R$ 300,00 e poucos reais. O médico, o anestesista, a comida, a enfermeira, a luz, como vai fazer isso? Aí veio tentando tampar o sol com a peneira. Vamos dar os incentivos. Gente, já cansei de falar. Acaba com os incentivos e põe na tabela para pagar o preço justo. A outra questão é uma questão que a deputada Lute colocou aqui. Realmente muito complicada. Mas quando a gente vê um presidente da República falar que pode roubar celular para tomar uma cervejinha, gente, isso aí é o caos. É o caos que vamos incentivar o MST a acabar com a propriedade privada, então vamos acabar com a Constituição. Então, na hora que vê esse desarranjo, é bem complicado. Eu tenho um exemplo agora do atual reitor da Unimontes, que o pai vaqueiro a mãe lavadeira, depois servente de grupo, onze irmãos, só ele fez o curso superior, depois passou no concurso da Unimontes, fez mestrado, fez doutorado e hoje é reitor da Unimontes. se fosse pela política do coitadinho, ele não seria nada. E tem uma outra coisa, deputado Lucas Larmar. Eu gostaria muito que o senhor me informasse qual o hospital filantrópico no Brasil que está tendo superávit. Nós temos alguns que são melhores organizados do que outros, que atendam uma quantidade grande de SUS, o que está na lei dos SEBAS. Por exemplo, Passos é um hospital que vai bem e, de dois em dois meses, a população lá faz leilão, põe gado para vender, para ajudar, complementar. Então, o que nós vemos nos hospitais filantrópicos são que eles prestam o serviço ao SUS e, normalmente, têm apartamentos para convênios e particulares para poder subsidiar o SUS. Agora, é função do hospital filantrópico complementar uma tabela que não dá certo? Além disso, tem um negócio chamado mercado. Durante 20 anos, os pediatras amargaram não conseguir quase sobreviver com o que ganhavam. Aí, ninguém mais quis fazer residência de pediatria. Resultado, está um vazio assistencial de pediatria. Então, o pediatra só vai para o plantão se ganhar tanto, senão, não vai. Está tendo isso. Como é que vai fazer? vão fazer mais residência de pediatria? O que vai ser feito? No tempo da Dilma, o que fez? Abriram mais uma quantidade enorme de faculdades. E, hoje, a terceira maior causa de morte, doutor Wilson, a terceira maior causa de morte do Brasil é erro médico. É erro médico. Então, a faculdade não tem condição, vamos fazer. Algumas profissões, elas se cartelizam mais. Elas se cartelizam mais. Eu não conheço, na minha região, um urologista que faça uma ressecção transuretral de uma pessoa que não está conseguindo urinar um homem, não faça uma ressecção transuretral pelo preço que o SUS paga. Quanto é que o SUS paga? 50 reais? 60 reais? Às vezes, o estacionamento e a gasolina que ele gasta para ir da casa dele lá fica mais cara do que isso. Então, o foco, eu acho, do problema é o seguinte. Primeiro, quem é que fiscaliza o Hospital Filantrópico? O Ministério Público de Fundações. Se eles não estão fiscalizando bem, vamos entrar com um requerimento aqui para dizer qual é a instituição que precisa ser melhor fiscalizada. Ótimo. Todas, o Ministério Público não dá conta de ir lá dentro e ver, mas cada um tem o que fazer. Não é todas. Todas. Vamos passar isso para o Ministério Público? Não. Vamos nos reunir. Inclusive, já marquei para o dia 19 de abril, se os membros da comissão puderem, para termos uma reunião com o chefe do CalSaúde, o doutor Luciano, para que nós conversemos, vejamos o que o Ministério Público está fazendo, o CalSaúde, e os dez Ministérios Públicos da Saúde que estão em várias regiões para poder dar uma organizada. Sobre a questão dos requerimentos, deputado Lucas Larmar, o Parlamento é lento. ele é lento. Tem projetos no governo federal, tem projetos no Senado que tem dez anos que estão lá sendo gestados. O que nós vemos é que eu sou muito a favor da disciplina, da hierarquização de serviços e também da gente poder organizar melhor. Não. Vamos pegar todo o requerimento que entrar aqui e vão botar na pauta e vão aprovar. Eu não acho que isso é producente nos meus sete mandatos aqui. Por exemplo, nós temos aqui dez requerimentos para a gente mandar pedir ao secretário de Estado da Saúde o que é que Minas Gerais está fazendo para chikungunya e para dengue. Nós vamos, então, aqui nós vamos mandar os dez requerimentos ou vamos olhar, juntar todos, aprovar e mandar para ele quais são esses requerimentos. Não, vamos mandar um, vamos mandar dois, vamos mandar três, vamos mandar dez, vamos mandar o que seja. Além disso, chegam aqui uma quantidade de requerimentos enorme, uma quantidade de projetos enorme. Daqui quatro meses os senhores vão ver. Nós já temos aqui, eu gostaria que a assessoria colocasse, uns 20 pedidos de audiência pública. Se nós fizermos duas audiências públicas por mês, por mês, nós já temos pedido por um ano. A comissão vai ter dois. Então, nós precisamos de termos algumas reuniões de organização para poder que vocês nos orientem o que vai ser a hierarquia. Então, eu gostaria muito de pedir a vocês que não tentassem quebrar o que nós começamos a discutir em uma reunião e que já foi quebrado na reunião que eu não estava. Recebe o requerimento e já aprova o requerimento no mesmo dia. Não sei se isso é a melhor opção. se for a opção que a maioria colocar, eu me submeto. Se, por acaso, não for a opção que a maioria colocar, e pelo que foi votado da última vez, o deputado Lucas Armar não estava presente, mas o que foi votado é que receberia os requerimentos em um dia e os outros, no outro, esse requerimento então seria apresentado aqui. Então, o que nós queremos é só dar uma organização. E o que foi votado uma vez para ser feito, se vocês acharem que não deva ser feito, nós colocamos em votação de novo. Agora, na hora que a gente votar, vamos cumprir? Ou só quando o Arlen estiver aqui que vai cumprir? Não, é uma questão da comissão, não é a minha vontade que prevalece de maneira nenhuma. Agora, o que realmente nós temos é que nós precisaríamos de resolver alguns problemas. Se alguém chegar em qualquer hospital que tenha pronto atendimento e colocar a tabela do SUS mais os incentivos, eu quero ver se paga a metade do que o hospital gasta com aquele pronto atendimento. Me tragam um exemplo de algum pronto-socorro filantrópico que possa fazer o levantamento do custo lá, do que o SUS pagou e do que o incentivo pagou. Então, essa questão do incentivo, eu sou radicalmente contra a minha ideia. E a minha ideia não é soberana, ela pode ter outras ideias. Nós vamos ter um incentivo? Não, vamos ter uma tabela que pague pelo menos o custo. É por isso que, provavelmente, ainda no mês de abril, o Hospital da Baleia, que é um hospital fantástico, mais de 70 anos, o Hospital da Baleia, ele tem uma dívida bancária que chegou a 100 milhões de reais. Ele tem uma dívida com fornecedores que deve estar passando de 50 milhões de reais. Ele tem um déficit operacional de 19 milhões de reais por ano. Em 10 anos, são 190 milhões. onde é que vai ter o dinheiro para pagar se a tabela não mudar ou se as situações não acontecerem além do... da Araújo pegar o troco de todo mundo para colocar lá. Quer dizer, o que eu acho que é o foco principal da saúde é o seguinte, vamos pagar o custo para quem prestar o serviço para o SUS. Se for público, se for filantrópico, se for privado. Ah, mas a isenção fiscal... Então, está bom. Vamos fazer o seguinte, está pagando o custo? Tem um projeto que eu pedi para o senador Carlos Viana colocar lá no Senado, que é o seguinte, a tabela do SUS, botar a inflação todo ano nela, já está nas gavetas lá, não vai para frente, não vai ter jeito de ir para frente. Entendeu? O sistema faz com que o governo finge que pague e o povo finge que está tendo a questão da saúde. E nós temos um plano que é o SUS, que é um plano fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Agora, o Hospital São Francisco aqui em Belo Horizonte, ele quis fechar em janeiro. aí teve um aporte de dinheiro do governo, um outro aporte. O Ministério Público está olhando lá? Tem que olhar. Pronto, tem que olhar. O Ministério Público olha todas as fundações? Eu acho que olha todas as fundações e tem colocado o dedo nas feridas. Por exemplo, na Cidade de Formiga, houve intervenção na Santa Casa de lá e a doutora Miriam foi nomeada interventora e lá melhorou muito. outros lugares, a intervenção não vai bem. Então, vamos aí para a pauta que é o seguinte. O requerimento que vocês julgiram. Estamos recebendo aqui, mas o requerimento está na hora? Então, aqui, o presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses. Projeto de lei 455 e 567 de 2015. 2015, deputado Lucas Lamarra. O projeto vai entrar na Comissão de Saúde agora. 5.060 de 2018, 3.167 de 2021. No primeiro turno, o deputado doutor Paulo vai ser relator desses projetos. que vão estar em pauta na semana que vem. Projeto de lei se o relator assim proceder. Projeto de lei número 5.052 de 2018, 1.560 de 2020, 2.421 de 2021 e 3.744 de 2022 no primeiro turno. Deputado doutor Wilson Batista como relator. Projeto de lei número 207 de 2015, 4.196 de 2017 e 3.441 de 2022 no primeiro turno e 3.003 de 2021 em turno único. Deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei número 294 e 2.197 de 2015 no primeiro turno. Deputada Lude Falcão. Projeto de lei 3.861 de 2022 no primeiro turno. Relator deputado Arlen Santiago. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.508 de 2017 segundo turno que dispõe sobre o descarte de lixo cortante no âmbito do Estado deputado Alencar da Silveira Júnior relator deputado Lucas Lasmar. Indago do relator se ele está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Relatório do projeto de lei 4.508 de 2017 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior dispõe sobre o descarte de lixo cortante no âmbito do Estado. Aprovado no primeiro turno com a subemenda número 1 a emenda número 1 vem a proposição agora a essa comissão para receber parecer para o segundo turno os termos do artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 6 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do regime interno segue anexa a redação do vencimento que é parte deste parecer. Fundamentação A proposição em análise visa obrigar a instalação de kits ou sistemas que possibilitam o descarte de lixo cortante em todos os banheiros públicos situados em aeroportos rodoviárias e afins dentro do Estado de Minas Gerais. Conforme esclarece no parecer de primeiro turno a medida proposta objetiva proteger tanto a saúde pública quanto o meio ambiente em consonância ao disposto da Lei Federal 12.305 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos em especial o artigo 7 que lista os objetos da política. Em seu exame preliminar a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela constitucionalidade e legalidade e judicialidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou como objeto de restringir as determinações propostas no projeto em análise somente aos contratos celebrados após aprovação e sanção da proposição. Essa Comissão de Saúde por sua vez ao apreciar a matéria concordou com os argumentos da comissão precedente mas apresentou a emenda subemenda número 1 a emenda número 1 para substituir os termos lixo cortantes para resíduos perfuro cortantes e kits ou sistemas por recepientes coletores forma aprovada pelo plenário. Diante da ausência de fatos que justifiquem nova abordagem do assunto mantemos o posicionamento adotado ao primeiro turno da tramitação da matéria favorável à aprovação do projeto em análise na forma do vencimento do primeiro turno. Conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.508 de 2017 no segundo turno na forma do vencimento do primeiro turno. Em discussão o projeto relatório em votação os deputados que o aprovem permaneçam como se encontram e façam a sua votação no sistema. Então vamos pedir a votação nominal. Deputada Lúcia de Falcão. Voto sim, presidente. Deputado Elcio Batista. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Projeto de lei número 1330 de 2019 segundo turno. Autoriza a criação das farmácias vivas pelo poder executivo. Autor deputado Antônio Carlos Arantes relatora deputada Lúcia de Falcão. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 1330 de 2019 comissão de saúde. Relatório. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes a proposição em tela autoriza a criação das farmácias vivas pelo poder executivo. Aprova o primeiro turno da forma do substitutivo número 2. vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 11 do regime interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do regimento interno segue anexa a redação do vencido que é parte desse parecer. Fundamentação. A proposição em análise pretende promover a filantropia como alternativa terapêutica viável por meio do projeto Farmácias Vivas. O texto originalmente apresentado conceituava as farmácias vivas e definia várias ações a serem realizadas. O texto aprovado em plenário no primeiro turno modifica a lei número 12.687 de 1997 que dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e a preparação de produtos filantrópicos mantendo o escopo do projeto original que é o de incentivar a implementação de farmácias vivas no Estado responsáveis pelas etapas de cultivo coleta processamento armazenamento de plantas medicinais preparação e dispensação de produtos magistrais e oficinais de plantas medicinais e filantrópicos. Como afirmamos no parecer no primeiro turno os serviços farmácia viva foi instituído no SUS em 2010 insere-se no contexto da política nacional de assistência farmacêutica atualmente esse serviço está previsto nos artigos 570 e 571 da portaria da consolidação MSGM número 5 barra 2017 e sua regulamentação consta da resolução da diretoria colegiada da Anvisa RDC número 18 barra 2013 que dispõe sobre as boas práticas de processamento e armazenamento de plantas medicinais preparação e dispensação de produtos magistrais e oficionais de plantas medicinais e filantrópicos em farmácias vivas no âmbito do SUS conforme a portaria citada a farmácia viva tem gestão estadual ou municipal e deve seguir regulamentação sanitária e ambiental específica na tramitação de primeiro turno a comunicação de constituição e justiça concluiu pela constitucionalidade legalidade e juridicidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que objetivou incluir dispositivo para estimular a implementação das farmácias vivas no estado na lei número 12.687 de 1997 que dispõe sobre a política estadual de incentiva pesquisa e a preparação de produtos fitoterápicos esta comissão de saúde por sua vez concordou com os argumentos da comissão precedente e sugeriu aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 em seguida a comissão de fiscalização financeira e orçamentária apresentou o substitutivo número 2 o qual aprimorou o substitutivo anterior por meio de alterações no artigo 5º e 6º da lei 12.687 de 1997 aperfeiçoando a redação dos positivos incluindo a observância da cultura popular na pesquisa de plantas voltadas para a preparação de produtos filatoterápicos diante da ausência de fatos supervinientes que justifiquem nova abordagem do assunto mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria favorável à aprovação do projeto em análise na forma aprovada no plenário no primeiro turno conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1330 de 2019 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno em discussão do projeto não havendo quem queira discutir colocamos em votação deputado Lucas Lasmar aprovado deputado Lúcia Falcão aprovado deputado Eus Batista pela aprovação presidente eu também pela aprovação quero aqui agradecer a presença do secretário de ação social da da prefeitura de São Francisco o senhor João Heber e os acompanhantes deles e breve nós estaremos conversando a presidência recebe os seguintes requerimentos passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento de discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado alguns já foram recebidos semana passada eu nem consegui ainda olhá-la aí Lucas o negócio não é fácil não vai ter que me ajudar muito a olhar aqui o que tem repetitivo o que é para a gente colocar do deputado Arnaldo Silva que já foi colocado seja realizada a audiência pública para debater a ausência de fluxo de acolhimento para pacientes com atrofia muscular espinhal AMI no estado de Minas Gerais eu gostaria até de solicitar dos senhores como tudo aqui vai vai quase tudo vai precisar da secretaria de estado nas audiências públicas a gente vai talvez até aglutinar alguns alguns temas em uma única reunião também aqui tem um da deputada Lohania que solicita que seja encaminhada ao ministério da saúde pedido de providências vamos colocar esse aqui do Arnaldo Silva em votação Lucas Lasmar sim voto Ludes ok Wilson de acordo presidente também de acordo aprovado o requerimento do deputado Arnaldo Silva da deputada Lohana pedindo providências para que seja dado devido prosseguimento aos convênios abaixo discriminados com a efetivação dos respectivos repasses a então proponente casa de caridade Manuel Gonçalves de Souza Moreira conforme especificações dos convênios abaixo delineados convênio número tal valor global 198.412 convênio 863.913 de 2017 valor global 364.890 convênio 883.621 de 2019 valor global 299 convênio 929.791 valor global 199.980 deputado Lucas favorável deputada Ludes favorável deputado Wilson pela aprovação também senhor presidente além também pela aprovação da deputada Andréia de Jesus ao secretário de saúde de estado de saúde em Belo Horizonte pediu informações acerca do número de agentes de endemia em exercício no estado tendo em vista a confirmação de epidemia de dengue chikungunya em Minas Gerais solicitando ainda informações sobre o plano de saneamento enfrentamento e combate a esta epidemia em que fase de execução está da Andréia de Jesus né da gente e anemia apesar da grande maioria ser municipais né vamos dar uma olhada de acolher esse requerimento também antes de votá-lo eu queria colocar aqui um requerimento do deputado Cristiano Silveira que seja encaminhada a secretaria a pedido de providências para o combate ao avanço da contaminação por dengue e chikungunya em Minas Gerais estado brasileiro com muitos casos confirmados solicito que se apresente um plano de medidas estratégicas a serem adotadas pelo governo estadual na contenção da situação da epidemia das enfermidades transmitidas pelo mosquito Aedes Egipte os dois tem parecer mais ou menos semelhante eu gostaria até de juntar os dois e já submeter a votação conjunta para que a gente possa mandar para o secretário colocando que Andréia de Jesus e o Cristiano pediram providências para a questão de epidemia de dengue que chegou com o deputado Lucas Lasmar pela ordem presidente eu acho de suma importância a sua fala sobre a unificação desses requerimentos igual o senhor falou tem 20 pedidos aqui do mesmo assunto haja vamos dizer assim equipe na secretária de estado para ficar fazendo essas respostas eu acho que é válido eu apoio essa unificação e voto sim ao requerimento inclusive Lucas agradeço aí esse apoiamento inclusive pedir a assessoria da comissão para que todos na questão de dengue e chikungunya a gente junte com esses aqui e só reitere futuramente depois de aprovados pode ser votamos aprovados os dois sim Ludi pela aprovação Wilson aprovado eu também aprovado podemos fazer vamos conversar sobre isso depois tudo na vida tem jeito deputado deputado Lucas lasmar seja encaminhado ao secretário de saúde pedindo informações sobre os processos de habilitação de novos serviços de SUS no estado que estão aguardando a aprovação da secretaria e quais já estão na fase de aprovação pelo ministério da saúde solicito que seja detalhado quais serviços foram pleiteados e o nível de complexidade se de baixa média ou alta complexidade deputado Alô de Falcão pela aprovação deputado doutor Wilson pela aprovação eu também pela aprovação deputado Lucas favorável perfeitamente agora vamos receber alguns aqui certo é é um Arlen de Paulo Santiago filho nós estamos recebendo aqui eu recebi uma denúncia de que está faltando medicação para os pacientes com câncer bem como sobre a interrupção de tratamentos por esse motivo no hospital das clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e aí eu estou pedindo informação ao diretor geral do hospital das clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais deputado Lucas favorável deputado Alô de Falcão favorável deputado doutor Wilson aprovou ah não só estou recebendo gente aí não tem que votar não é realmente bom recebemos esse aqui para ser votado na semana que vem outro que nós estamos recebendo é audiência pública para debater a demanda reprimida de cirurgias eletivas no Vale do Aço e no Colar Metropolitano e discutir alternativas que garançam o atendimento das necessidades da população está recebido os deputados também que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para fiscalização e aplicação dos recursos recebidos pelos hospitais filantrópicos doutor Wilson assinei junto com ele aqui acho até que seria interessante doutor Wilson porque eu não sei eles já fiscalizam já é reiterar uma fiscalização seria o ideal eu acho que a gente colocar o seguinte fiscalizar tal hospital que está com indício de não estar aplicando bem o dinheiro mas tudo bem já está recebido indagam as deputadas e os deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase já aprovamos e rejeitamos a presidência recebe o seguinte requerimento já colocamos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí Obrigado.